Fala meus amigos, tudo bem? Vou falar de uma super novidade que chegou para venda na Barone Import Uma Porsche 911 Carrera S 992 2020 Com apenas 2.500 km e muito bem configurada, tá ok? O carro no tom cinza giz Aqui toda a parte do conjunto óptico frontal em LED e Xenon Aqui detalhe das rodas RS Spyder, aro 20 na parte dianteira e aro 21 na traseira Com as pinças em vermelho As rodas num tom acetinado em cinza Aqui detalhe do teto em cristal Aqui toda a parte do interior, lateral de porta com couro total Painel também em couro total Volante em alcântara Apoio de braço também em alcântara Forração de teto em alcântara Aqui toda a parte da mídia central Nova mídia central da Porsche Console central aqui com sistema de ar condicionado do Ozone Alavanca de câmbio Ajustes do teto solar Esporte crono Volante multifuncional com pedal shift e modos de condução Com frente da quilometragem apenas 2.500 km Painel totalmente TFT Aqui nos modos de condução normal Esporte e Esporte Plus Que automaticamente aciona o escapamento esportivo E ter o botão seletor de escapamento aqui no painel também Tá ok? Vamos dar um giro na parte externa do carro para vocês Aqui as rodas traseiras Aros 21 polegadas Lanternas em LED na parte traseira Emblema de uma Porsche E 911 carreira S Então tá aí pessoal Se você procura uma Porsche 911 2020 992 Isso tá aí uma excelente opção na Barone Import Carro com apenas 2.500 km E muito bem configurada Tá ok? Em breve eu vou postar fotos e maiores informações Tá aí mais uma novidade Barone Import Valeu!